Fala aí pessoal do YouTube, beleza? E da Twitch também, né? Porque estamos ao vivo na Twitch, gravando mais uma corridinha. Na verdade eu já tentei gravar essa corrida aqui, mas eu tive um problema, então estamos refazendo. Então essa corrida já foi testada, não é mesmo? Não é mesmo? Então já foi testada. É a corrida do Fábio, é uma corrida off-road, das corridas que eu mais adoro de fazer no GTA. São as corridas off-road e o Fábio fez essa aqui especial. Parabéns! Muito obrigado, Fábio, por essa corrida incrível, que agora eu já testei, então aqui eu já estou ligado. Ai, ai! Moleque! Ai, ai! Não me fode não, por favor! Não! Você viu lá, né? Vocês viram, né? Ah, mano! Ah, mano! Ah, cara! Olha só, para destombar essa desgraça, velho! É, né? Vocês acham que vocês são sujos, né? Puta, mas o checkpoint é no alto, cara! Vamos lá! Já me fuderam! Nossa, o cara vem! Ai, caralho! O cara vem de insurge-se, velho! Pera aí, velho! Não bate não, cara! Ah, vai! Tô ficando puto já, velho! Ah, e agora eu não acump... Ah, eu vou tomar NC, velho! Vai tomar no rabo! Agora eu não encontro mais ninguém nesta merda! Ô, gente! Vocês podiam esperar eu aí, hein! O que vocês acham? Hã? 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 Vamos se lembrar aqui até a morte agora! Cara, essa água aqui, mano... Eu não curti, velho! Porque trava muito o carro! Cara, eu já fiquei puto já, velho! Que me fuderam ali! Eu não gostei! Vou expulsar do comando! Me tira! Não expulso ninguém! Não, expulso sim, gente! Eu sou ruim! É bom que tá todo mundo enroscado ali no morro ainda, então... A esperança é a última que morre! Vamos lá! Concentramento! É, não é! Não é pra ser GTA! Não é! Não é, não, cara! Não é possível! Caralho, velho! Eu não tô dando uma dentro hoje no GTA! Olha que inferno! Pô, e na primeira vez aqui eu fui tão bem, velho! Ah, na primeira vez eu tava em terceiro, né, gente? Não deixem me mentir o pessoal que tá assistindo a live aí! Eu estava em terceiro! Quando deu um problema aqui na live, eu tive que parar tudo! Porque os hackers soviéticos estavam atacando servidores da Twitch em Houston, em Seattle, na NASA! Não sei onde era! Vamos lá, gente! Ó, o mate tá aqui! Já alcancei um, já tô ficando feliz! Sai, mate! Não me fode não, hein, mano! Na moral, na limpeza total, tem a moral? Eu vou até por aqui, velho! Pra evitar conflito! Pra evitar qualquer tipo de conflito! Vamos por aqui! Zebrando até a morte aqui! Já abre aqui! Oxi! Já fui pra sétimo! Quinto! Como assim, cara? Caralho, eu recuperei um monte de posição! É sério? Não! Mentira! Como assim, cara? Olha que bugado! Pô, eu tô em décimo doze, cara! Tô fudido! Nossa, mano! Olha o primeiro lugar lá no mapa onde ele tá! Ah, cara! Já era, mano! Olha isso! Ah! Calma aí, gente! É só uma chancezinha só? Tem a moral de esperar, não? O que que custa? Mano, as corridas do Fab é maneiras, mas porra, eu só me fode! Ai, caralho! Ai, agora a internet se comportou, hein! Mas, gente, aquela hora não foi minha internet! Sério! Os hackers russos de Tangamandápio atacando servidores, velho! Dos Estados Unidos! Ai, mas eu tô chegando nos caras, hein, velho! Ai, se uma galera se fudesse naquele ride ali, agora ia ser maneiro, hein! Vamos, gente! Se fode aí, porra! Ai, um se fodeu ali que eu vi! Ai, porra! Vai! Vai! Homem! Cara, eu já tô em quarto? É sério? Caracoles! Ai, vocês vão falar... Ai, vocês vão falar... Ah, você já treinou, é verdade, essa aqui eu treinei, mas aí eu tive que abortar a missão, gente! Tinha dado um Blade aí, eu tive que abortar a missão, então... Né? Ai, bom... Então, desculpa, né? Vocês aceitam? Desculpa? Não! É, filho... Não roda, não, desgraça! Ressurgindo das cisas! Gostei, moleque! Olha lá, de 12º pra 4º, rapaz! E se o nego der mole aqui, agora eu já vou... Erra, 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 erra! Errou um ali, ó! Errou um! Ah, moleque, eu vou zebrar aqui... Eu vou zebrar... Eu vou zebrar no All Ride... Corridão da porra, gostou, né? Não, na moral, as corridas do Fábio... Eu acho muito maneiro as corridas do Fábio... Porque ela tem um nível de dificuldade médio, assim... Não é uma corrida tão difícil... Mano, só que a corrida é longa, velho! E isso dá muita chance... De repente, que nem, ó... Eu tava em 12º, cara... Ou 12º, como vocês preferirem... E eu já fui pra 4º, então... Né? Isso é bem legal! A corrida, quando ela é longa... Ela... 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 Traz essa possibilidade de você conseguir correr atrás do prejuízo! E aí o cara já tá se vendo apertado ali, porque sim! O papai chegou! O papai está no seu popote! Se você não acelerar, o papai vai te engolir! Não é mesmo? Então você acelere essa imundiça desse seu carro! Eu queria não errar aqui, eu não errei! Então, eu aconselho o senhor que o senhor acelere... O senhor não acelerou... E eu... Passa... Ai, merda! Ai, ai, ai! Vai, 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 vai! Puta! Fudeu todo mundo ali, velho! Que delícia! Que delícia! Ai, mas eu tô em quarto ainda! Ai, Jesus! Vamos, a corrida tá emocionante, velho! A corrida tá emocionante! Tá parecendo uma corrida de Fórmula 1! Que é assim, ó! Fórmula 1 domingo, hein? Que maneiro, hein? Eu gostei! Olha, olha! O meu carro tá puxando pro lado! Tá puxando pro barranco! Não puxa, não puxe! Eu acho que meu... Ai! Olha só, cara! Olha como é que meu carro tomba! Em... Não, velho! Fala a verdade! Ai, vocês falam... Não, Cavaco! Você reclama muito! Cara, o meu carro, ele faz essas loucuras do nada, cara! Como é que eu não fico puto? Aê! Passamos mais um, velho! Cadê o primeiro lugar? Puta, mano! Acho que eu não pego nem o segundo, cara! Ai, o cara tá no meu popote! Ó, o segundo tá ali! O segundo tá ali! Eu tô vendo ele! Eu tô vendo ele! Vamos pegá-lo! Vamos pegá-lo! É a nossa meta! É pegar o segundo! É pegar o segundo! Será? Será, gente? Que eu vou me conseguir? Manda fogo nos comentários! Manda fogo! Eu quero fire! Eu estou em chamas! Eu estou embrasado! Eu quero pegar o segundo lugar! Mandei de novo! Só aparecendo no vídeo! Ah, beleza! Você quer aparecer no meu vídeo? Eu podia editar isso aí, né? Sabe que eu não vou editar, né? Cadê o segundo lugar? Cadê ele? Caraca, cadê o segundo lugar? Ele tá ali na frente! Quanto tempo ele tá na minha frente? 14 segundos! Caralho! O primeiro lugar tá um minuto na frente! Tá uma porra o primeiro lugar! Não pega mais nunca! Nem sonho! A não ser que, né? O Caio, de repente, pode bater um... Uma macumba! É, filho! Só que se eu der mole, o quarto lugar tá no meu furico aqui, véi! Ixi, cara! O segundo lugar tá muito longe! Tá 14 segundos na minha frente! Mas ele pode errar, né? Ele pode errar! Não é mesmo? Se ele errar, é GG pra nós! Vamos zebrar aqui, ó! Vamos roubar pouco agora! Ah, Cavaco! Você tá zebrando! Você é um lixo! Eu sou mesmo! Sou um lixão aí, ó! O Doctor que me ensinou isso! Beijo, Doctor! I love you! Já falei pra vocês, né? O Doctor seria o único pirata que eu namoraria! Se eu fosse uma garota! Um homem também, né? Ah, que loucura! Olha, o primeiro lugar terminou, véi! Primeiro lugar terminou, cara! Que filha da puta, mano! E o segundo lugar tá aqui! Ah, não vai dar! Não vai dar! Não, manobra não! Manobra a gente se fode! Então, sem manobrinhas! Sem manobrinhas! Vamos! Vai, come! Vai! Ah, mano! Olha o segundo lugar lá, véi! No lá! Ah, mano! Por pouco, hein, gente! Mas aí! Renascido das cinzas, filho! É assim que é! Guerreiro de fé nunca gela! Nós saímos lá do finalzinho e conquistamos aqui a terceira posição nessa corrida incrível, essa corrida do Fábio! Se gostou, não esquece! Deixe o like! E é nóis! Quer participar das corridas ao vivo? É só me seguir aí no link do meu canal de lives na Twitch TV, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui! E fui! Tchau, tchau, tchau!